Galera, o Vegito pode não aparecer no torneio por um motivo que eu aposto que vocês nem imaginam, bora ver isso? Ei nerds, Trunks, Peter aqui. Se você tá vendo esse vídeo é porque você provavelmente gosta de Dragon Ball. É verdade. Bom, caso você não goste, deve pelo menos admitir que conhece o personagem Vegito, né? A fusão do Goku com o Vegita. Quer dizer, às vezes não. Sacou por enquanto, né? Bora relembrar quem é esse personagem? Vale a pena ver uns trechinhos dele aí no Z, ok? Vamos lá. A verdade, galera, é que quase que a gente não vê o Vegito. Por bem pouco ele quase nem existiu. Provavelmente a gente já vê o Goku-Han, a fusão do Goku com o Gohan, né? E por pouco, por um pouquinho mais de sorte, quase que a gente não vê um Gotan, né? A fusão do Goku com o Mr. Satã. Tá perdido? Então calma que eu vou explicar pra você por partes. Como diria o Jack, a ideia inicial era o Goku dar os brincos pro Gohan pra eles fazerem a fusão, né? Que inclusive seria uma fusão mais poderosa que o Vegito, já que o Gohan naquele momento era mais poderoso que o Goku e Vegita. Bom, galera, essa ideia foi frustrada por uma cena bem bizarra. Quando o Goku arremessou o brinco pro Gohan, né? Ele simplesmente não conseguiu pegar e o brinco caiu no meio das rochas. Agora pensa comigo, como um personagem que consegue lutar em velocidades absurdamente altas não conseguiu pegar um simples brinco em velocidade normal de arremesso? Parece até um cara que destrói tudo com um soco, não conseguiu pegar uma mosca, nem coisa louca. Bom, pelo menos isso não foi tão bizarro quanto imaginar a fusão do Mr. Satã com o Goku. Por sorte, o Vegita voltou pra Terra e ele foi escolhido pra fusão. Aí sim nasceu o Vegito, o personagem mais forte do Dragon Ball Z, temos que admitir. Agora que a gente já relembrou um pouco sobre eles, vocês lembram que eu disse no início do vídeo que ele pode não aparecer no Torneio do Poder por um motivo que vocês nem imaginam? Pois bem galera, o motivo é, o tio Akira não queria mais trazer o Vegito pro Dragon Ball Super, porque pra ele era impossível que eles aceitassem fazer a fusão novamente. Ah, Bento, mas o Vegito apareceu na saga do Black, como você me explicar isso? Boa pergunta, jovem mancebo de brincos potara! Como eu disse, o Akira quando trouxe a tão esperada fusão pro Dragon Ball Z, queria acabar com ela ali mesmo. Aliás, o anime era pra ter terminado por ali. Na cabeça do Akira, o criador do anime, ele disse que seria impossível que o Goku e o Vegito aceitassem fazer a fusão novamente, por causa da personalidade individualista deles, os caras são muito individual, cada um. O Goku por não gostar nenhum pouco de receber ajuda nas lutas, e o Vegito por ser orgulhoso demais e não querer passar por esse tipo de situação, principalmente com o Kakarot, fala sério rapaz. Vocês se lembram que no Z, o próprio Vegito destruiu os brincos logo depois que a fusão acabou, dizendo que nunca mais iria se fundir novamente com o Goku? Lembra né? Prefiro estar morto a me fundir com você de novo, e depois eu não deixo necessidade, é absurdo! Bom, mas então por que diabos ele apareceu no Dragon Ball Super na saga do Black? A resposta é mais simples do que você imagina, jovem mancebo, e talvez você nem vá querer aceitá-la. A resposta é fanservice. Ele apareceu simplesmente pra agradar os fãs, vocês estão desapontados né? Provavelmente né? Confesso que eu também fiquei. O Tio Akira disse né, que lá nos seus rascunhos originais da saga do Black, ele não pretendia colocar o Vegito. Na verdade ele não pretendia trazer ele nunca mais, por causa daqueles motivos que eu já expliquei agora há pouco né, sobre as personalidades de cada um. Mas, como o Dragon Ball Super voltou principalmente pra gerar dinheiro pra atuar aí com bonecos né, mangás, episódios da TV aberta, aí nerd, enfim. Eles decidiram que iriam trazer o personagem novamente né, nem que fosse pra um curto momento, só pra agradar os fãs. Acredita nisso? É pá, saiu dessa notícia. Sabendo dessa informação a gente pode chegar a duas conclusões simples. Primeira, Vegito não vai aparecer novamente no Torneio do Poder, já que o Akira deixou bem claro que não tinha intenção de trazer ele nem na saga Black e provavelmente ele não aceite que ele apareça de novo. Por conta disso a gente poderia esperar uma fusão entre outros personagens, como Goku e Gohan por exemplo, mas mesmo assim eu acho bem pouco provável. E segunda, ihihihi, acertei. Vegito vai aparecer sim, sabe por quê? Porque é isso que os fãs de Dragon Ball Super estão esperando? Se eu fizesse uma enquete rápida perguntando se vocês gostariam de ver o Vegito quebrando o pau com o Jiren, não tô nem cara. Tenho certeza que 90% das pessoas gostariam de ver isso. Eu queria, né? Na verdade eu queria, mas não queria que ele fosse uma força pra ganhar o Jiren, eu queria que o Jiren fosse vencido por um só. Mas enfim, por esse motivo talvez a Toei abra novamente uma exceção e passe por cima das ideias do Akira e traga novamente o personagem pra agradar os fãs. Mesmo que o Akira não tenha se satisfeito com isso, porque quem manda lá dentro não é o Akira, galera, é a Toei. Que nem Game of Thrones, você acha que era o George R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R novo episódio do DBS lá no canal Peter aqui, se você já inscreveu no canal Peter aqui, o canal é interessante, esse canal tá incrível rapaz, incrível, se inscreve lá que lá tem de tudo rapaz, tem de tudo se eu até fazer receita culinária, vai lá e te espero também nas minhas redes sociais que estão aí embaixo obrigado galera, valeu, fui! E aí